Fala aí guys, Ninja aqui com o primeiro vídeo de tutorial aqui do canal e nesse vídeo eu vou tentar ajudar a galera que tá tendo problema de overstrom na guitarrinha, certo? Esse modelo aqui é uma guitarrinha do World Tour, né? Do PS3. Pode variar um pouquinho de acordo aí com os modelos que vocês têm, né? Se é da Xbox 360, do Play 3 ou até mesmo do Nintendo Wii. E eu vi que não tem, pra não dizer muito conteúdo, pra não dizer nada, né? A respeito do assunto que tenha sido feito aqui por algum BR, né? Então vou tentar ajudar a galera aí. Geralmente a maior coisa que leva a overstrom ao longo do tempo é que aqui onde tem esses descansos aqui, quando os contatos aqui e os switches já estão, digamos assim, um pouco mais sensíveis já, certo? Acaba acontecendo que quando você palheta, digamos, pra cima ou pra baixo ele bate nesses descansos aqui. Os outros eu já coloquei a fita aqui, mas eu vou colocar aqui, eu deixei um aqui só pra vocês verem como que é a ideia. Então eu deixei aqui esse aqui pra vocês conseguirem ver, certo? Então às vezes ele bate aqui nesses batentes e ele acaba ricocheteando, ele bate e volta e nessa que ele volta ele acaba ativando ainda o switch do lado oposto, certo? Então é isso que faz com que o overstrom aconteça na maioria das vezes, tá? Pode ser que o teu switch esteja com problema também, aí você teria que fazer um replacement dos switches, né? Ter um pouquinho de conhecimento de soldagem e tudo mais aqui e até mesmo as ferramentas necessárias pra isso. Mas a maior parte dos casos aí, pra não dizer sempre, né? 85%, 90% dos casos, o problema tá devido ao ricocheteio ali, né? Que acontece ali na hora que a strum bate nesses batentezinhos ali. Então eu tô colocando duas camadas de fita a princípio, tá? Em cada um deles, vou colocar nesse aqui agora pra vocês verem, né? Por que que eu tô colocando duas? Porque pode ser que com o tempo e tudo mais ele acabe soltando, né? Acabe saindo aqui. Então isso... Vou ter que colocar um outro pedaço aqui, porque vai ficar melhor. Ele acaba soltando e nisso que acaba soltando, você vai ter que abrir a guitarrinha de novo pra fazer a mesma coisa, né? Então é meio inútil. É melhor você garantir colocando as duas camadas. Vou colocar mais uma aqui. E com sorte, a gente vai resolver o problema de overstrom na maioria dos casos aí, né? Porque isso aqui com o tempo, acaba acontecendo mesmo de... Do switch ficarem mais sensíveis, etc e tal. Mas na maioria das vezes, esse aqui é o problema. Pra abrir a guitarrinha, vocês não vão ter muitas dificuldades. São dois tipos de chave. Os quatro parafusos que ficam aqui são... Dá pra você conseguir abrir até com uma mini fenda, que é o caso dessa ferramenta aqui que eu tô usando. Essa ponteira. E daí vai ter um outro padrão, que é como se fosse aquele estrelado, né? Que eu acho que seria o T8, se não me engano. Não sei dizer exatamente agora. Mas os outros 11 parafusos, pelo menos que tem aqui, ou 12, se não me engano, Vão ser abertos com essa ponteira aqui, meio oitavada, sextavada, sei lá como que é o nome específico aí. Mas acredito que vocês não vão ter muita dificuldade pra abrir. Depois que eu abri, tá? Eu só tirei a plaquinha aqui onde ficam os switches, né? Tirei ela pra poder ter um acesso melhor ali ao local da Strum, né? Pra que eu pudesse conseguir fazer esse reparozinho, digamos assim, né? Esse mod aí, colocando as fitas. Só ver se consigo tirar isso aqui. Que tá atrapalhando um pouco aqui. Isso aqui era um durex, um pedacinho de fita, na verdade, que eu havia colocado aqui pra ver se ia diminuir a sensibilidade desse switch, que já tá um pouquinho mais gasto, mas não adiantou não. Certo? Então, depois que vocês colocarem aí, pelo menos duas camadas aí de fita em cada um desses batentes aqui, né? Aí vocês já podem fechar a guitarrinha e fazer um teste. Então, pra gente colocar aqui, daí a gente vai colocar a Strum de volta no lugar. Vamos colocar ela aqui. Daí tem os holders que ficam aqui nas laterais. Vamos colocar eles aqui de volta também. Deixa eu ver qual lado aqui. Aqui. Na realidade, a gente tem que colocar os dois ao mesmo tempo aqui praticamente, senão ele não vai entrar direito ali. Um pouquinho chato de colocar aqui, considerando que eu tô com a câmera meio que na minha frente aqui. que eu tô com a câmera meio que na minha frente aqui, mas não deve ser problema. Deixa eu ver qual lado que era. Agora eu não tô me lembrando aqui. Fechou certinho. A gente vai reposicionar a plaquinha aqui no mesmo lugar. Sempre tome cuidado com essas conexões, esses cabos aqui, porque é bem sensível, é muito fácil de romper, tá? Enquanto você estiver fazendo esse processo aí de arrumar a guitarrinha. Cuidado pra não acabar piorando a situação aí. Vou dar uma pausada no vídeo aqui. Depois de colocado Eu mostro pra vocês Que daí eu vou parafusar Certo, já encaixei a plaquinha aqui Vou colocar agora os parafusos Pra gente poder apertar Outra coisa Não apertem demais os parafusos Porque Pode ser que ele Acabe ficando sensível demais Justamente por você ter apertado Muito os parafusos ali Ele acaba Dando um over ali Na hora que você pressiona Quando feito isso A gente vai re-apertá-los aqui Eu estou usando aquela fenda Que eu mostrei pra vocês É como se fosse uma mini fenda É difícil de apertar pra focar Aqui do jeito que eu estou aqui Mas na hora que ele chegou no batente Aqui Já solta, não precisa Destroçar de apertar o negócio Chegou no batente Soltou Certo Se depois de feito isso Não resolver Pra vocês, tá Eu sugiro que vocês Desmontem novamente a guitarra E coloquem mais uma Camada ali De De fita Então E agora eu vou montar ela novamente E a gente vai pro resultado final Pra ver se adiantou Ou não Tá Porque ela estava dando bastante Overstrom pra cima E às vezes pra baixo também Mas era Geralmente era pra cima Que dava o overstrom Certo Então a gente vai Só vou fechá-la aqui rapidão Daí eu vou colocar Um ou dois parafusos ali Só o suficiente Pra gente Poder ter a guitarrinha Fechada Sem que fique caindo As coisas Que estão Dentro dela Sempre verifica Se não tem nada No caminho Entre os Os Holders Dos parafusos ali E A guitarra em si Porque Se não Acaba Você acaba Não conseguindo fechar Ou forçando o parafuso Daí acaba espanando Então É um pouco Deixa eu mostrar pra vocês Aqui A travinha aqui Aqui estão todos os buracos Dos parafusos Uma vez que eu consigo mostrar Aqui Então são Um Dois Três Quatro Isso tirando os quatro Da ponta aqui Um, dois, três, quatro Daí cinco, seis Sete, oito Nove, dez, onze, doze São doze parafusos E daí os quatro Da ponta aqui São os que eu falei Que são do tipo fenda Que na verdade Não é fenda É como se fosse Você consegue abrir Com a fenda É que a ponteira Que eu tenho Exatamente para isso Eu não tenho Ela mais disponível Aqui Mas esses daqui Conseguem fechar Sem problema Então vou colocar Aqui só esses quatro Da ponta aqui E aproveitando Que eu já estou Com essa ponteira Vai ser aqui Vai ser aqui Vou colocar Vou colocar esses quatro Aqui da ponta E um ou dois Ali embaixo Para digamos assim Fechar ela Meio que por inteiro Sem precisar usar Todos os parafusos Então vou colocar aqui Agora se mesmo assim Ainda não estiver funcionando Aí vocês vão ter que Provavelmente Comprar os switches novos Para poder fazer a troca Mas como eu falei Na maioria dos casos O problema está No ricochete Que dá Quando bate Naqueles Batentezinhos Lá Naqueles holders Lá Da strum E daí ela Você solta Nessa Aquela volta Aqui Para o meio Aí ela acaba Voltando um pouco mais E ativando O switch Do lado oposto Certo? Então vamos para o teste Agora Vou colocar aqui Knights of Sidonia Antes a guitarrinha Estava dando Muito over strum Para cima Para baixo E alguns para cima Vamos ver como é que ficou Agora é hora De testar Se funciona Ou não De testar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.